Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu vim fazer aula de direção e eu resolvi ir na lojinha de 1,25 para comprar temperinho, porque lá é mais barato do que no supermercado. Aí eu vou gravar tudo para vocês lá, chegando lá eu mostro tudo, espero muito que vocês gostem. Gente, já cheguei aqui, coloquei só um takezinho para vocês porque está com música, mas eu já comprei salgadinho, tudo R$1,00. Aí tem também as bebidas, o preço máximo é R$1,25, então eu acho que compensa muito. Tem esses chocolates aqui, ó. Vou levar um para ver se é bom desse aqui, está R$1,25 também. Gente, tem esses copos aqui também, ó, R$1,25. Tem esses pratinhos aqui de plástico. Tem essas vasilhinhas aqui, ó, elas são bem bonitinhas. R$1,25 também. Tem para colocar ketchup com maionese, ó. Bem bacana. Aqui tem essas colherzinhas aqui também, gente, ó. E tem as vasilhinhas. Olha que lindinhas essas. Também R$1,25. Tudo R$1,25, tá? Tem coisa de R$1,00 também, mas a maioria é R$1,25. Eu vou levar... Vou levar duas dessas, que eu achei bem bonitinhas. Vou levar duas. Olha, gente, essas fruteiras aqui, ó, que bacana. Também são bem bonitinhas, só que eu não vou levar porque eu tenho. Ó, tem esses copos de acrílico aqui, ó. Tem esse para pôr cerveja. Tem esses pratinhos aqui, ó. Esse é de vidro. Tem xícarazinha, só que essas xícaras é de plástico. Ó, tem esse aqui para pôr pizza. Tem esses sabonetes aqui também, ó. pomada, absorvente. Escova de dente. Gente, olha essa parte aqui, ó. Tem muitas coisinhas para amarrar cabelo, ó. Xixinha de cabelo. Tem para criança também, ó. Que lindinho. Olha essa aqui, que lindinho. Olha aqui, vai ter prendedor de cabelo. Aqui tem chaveirinho. Olha que lindinho isso. Ó, aí aqui tem batata também, gente, ó. Aqui é a parte de fin, ó. É fine mesmo, ó. Fine. Tá 1,25 também. Tem pipoquinha doce, ó. Para quem gosta de pipoquinha doce. Tem esses suspirozinhos aqui, ó. Também, tá? Esse aqui tá 1 real. Então, preço máximo 1,25, tá? Tudo por menos de 1,25. Olha, tem esses... Esses gômitos aqui, ó. Por 1,25 também. Então, tem bastante coisa. Essas goiabinhas aqui, ó. Também tá uma delícia. Pão de mel. Aí tem ele assim, ó. Tem amendoim também, gente, ó. Amendoim. Tem esse aqui, ó. Outro tipo de amendoim. Tem esses ovinhos de amendoim também. Então, tem muita coisa aqui. Ó, docinho de morango, cremoso. Petit. Para fazer tipo um pudim. Gelatina. Amigo de milho também. Todo 1,25. Gente, o que é os temperos, ó. Tem colorífero, açafrão. Esse caldo de carne. Tempera Ana Maria. Caldo de bacon. Tem também... Pimenta em grão. Tempero baiano. E churri também, gente, ó. Semente de linhaça. Cominho em pão. Então, tem vários temperinhos aqui, ó. Gente, tem esse molhinho de tomate aqui, ó. Voltei para pegar mais um. Aproveitar que tá barato. Vinagre eu paguei 2,5 na compra. Como se vocês assistiram um vídeo de compra do mês. Eu comprei um vinagre por 2,5. Tem sal grosso. Tem sal grosso. Aí, nos temperinhos aqui, ó. Nos molhinhos. Vai ter esses molhos aqui de salada. Tem molho inglês. Tem molho de alho. Tem molho barbecue. Tem uma variedade de molhos. Tem esses caldozinhos aqui, ó. De carne. De legume. De costela. De bacon. Gente, eu tô em outra sessão aqui, ó. Tem esses... Esses negócios aqui pra pôr em planta, ó. É tipo as casquinhas, ó. Tem saco de lixo. Tem filtro pra café também. Os filtrozinhos tá umas 25. Aqui vai ter os saquinhos, gente, ó. Eu vim também comprar desse. É pra colocar a carne no congelador, ó. Capacidade máxima de 2 quilos. Aí tem mais. Tem de 3 quilos, ó. E a metragem deles, gente, vem com 15 saquinhos. Ó. É 3 quilos e vem com 15 saquinhos. Esse aqui é 2 quilos. E vem 15 saquinhos. Eu vou levar 2. Pra mim poder tá separando as carnes. Tem esse forro de fogão aqui, ó. Também. Aqui embaixo tem mais, ó. Aqui é papel filme, né. Aqui também papel filme. Tem mais copinhos aqui. Só que isso aqui é pra colocar plantinha, ó. Aqui é papel laminado. Aí aqui vai ter os cheirinhos, ó. Papel higiênico. Só que esse papel higiênico é bem pouquinho. Não compensa muito, não. Tem essas esponjinhas aqui, ó. Que não arranham. Ó, ela é dos dois lados, não arranham. Aqui é pra colocar, ó. Cheirinho pra pet. Aqui é lustra móveis. Essência de citronela. Eucalipto. Tem mais aqui outras, ó. Mandarim. E muitas outras coisas. Gente, tem esses tapetinhos aqui também, ó. Que é bem legal. Tem esses paninhos aqui, ó. De limpeza. Tem esses cheirinhos aqui também, ó. Várias coisinhas. Pesinho de porta. Prendedor. Sabão em pó. Tem essas escovas aqui, ó. Gente, tem esse paninho aqui. Eu paguei três reais no supermercado esses dias. E aqui tá só um real. Olha a diferença. Só se tiver alguma diferença na qualidade, né. Mas aparentemente é a mesma coisa do que eu comprei. Ó. Tem esse... Amaciante. Sabão em pó. Tem esses detergentes aqui, ó. Bombril. Mais esponzinhas. Tem sabão. Paninho de pia. Fazinha de lixo. Gente, vai ter cabides também, ó. Gente, já comprei algumas coisas aqui. Cheguei em casa e eu mostro tudo pra vocês, tá? Tudo que eu comprei. Bom, gente. Já cheguei em casa. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá na lojinha. Ó. Eu comprei duas vasilhinhas dessa aqui, ó. Foi 1,25 cada. Comprei essas duas tigelinhas aqui, ó. Também rosinha. 1,25. Comprei essas outras duas vasilhinhas aqui. Também 1,25. Comprei quatro temperinhos. Cada temperinho foi 1,25. Comprei uma páprica doce. Um chimichurri. Comprei um colorífero. Comprei um tempero baiano. Aí eu comprei dois extratos desse aqui, ó. Ele é da Fungine. Também foi 1,25 cada. Comprei uma gelatina dessa aqui de morango. Framboesa, né? Morango não, framboesa. Comprei uma farofinha dessa aqui temperada, ó. Foi 1,25 também. A gelatina foi 1,25. Esqueci de falar. Comprei esse pãozinho de mel aqui, ó. Ele é de morango. Foi 1,25. Comprei esse... Esse... É... Bolacha recheada aqui, ó. De baunilha. Também tava... Um real. Ela paguei um real. Comprei esse... Essa bolacha de queijo aqui. Acho que é bolacha que chama. Bolacha de biscoito. Já que vocês acharem melhor, hein? Comprei essa aqui de queijo. Comprei esse chocolatezinho aqui da Supreme, ó. Foi 1,25 também. Comprei um coco ralado. Comprei um coco ralado, 1,25. Eu comprei dois saquinhos desse aqui, ó. Pra colocar a carne na geladeira. Ele vem... Ele é 2 quilos. Ele vem em 15 sacos. Em cada pacotinho. Então, eu comprei dois. Foi 1,25. Comprei esse... Esse negocinho aqui de pia, ó. Esse ralozinho de pia. Ele foi 1,25. Comprei dois miojos da Sandeli. Cada miojo foi 1 real. Então, eu comprei dois. E comprei esse aqui, ó. De requeijão. Esse salgadinho de requeijão. Ele foi 1 real também. E um... Ah, esquecendo. Comprei um fini também. Esse fini aqui foi 1 real. Então, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, já deixa muito like. Se inscreve se for novo e ativa o sininho. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.